Olá, galera! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na prainha de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil. Passando para desejar a todos uma tarde maravilhosa, uma tarde abençoada por Deus. Estamos aqui nesse dia tão maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós. Dá uma olhadinha lá atrás. Olha só, acordado. Como não lembrar de Deus num momento tão maravilhoso como esse, né? Que Ele preparou para nós. Olha o chapéuzinho. Olha o chapéuzinho, ó. Estou parecendo aqueles mexicanos, não é? Fala a verdade. Esse chapéu está parecendo mais um guarda-sol, ó. Mas está bom demais, hein? Muito bom demais. E nesse momento maravilhoso. Vem cá, minha filha. Minha filha está aqui, dá olhadinha. Ela está se divertindo nesse momento maravilhoso que Deus preparou para nós, né? Temos que agradecer ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Beleza? Grande abraço e que você possa ter uma semana maravilhosa e abençoada por Deus, tá bom? Lembrando que Deus sempre está no meio de nós. É Ele que nos dá tudo. É Ele que permite com que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Beleza? Forte abraço. Tamo juntos. É nóis. Sempre. Deus abençoe. Olha o peixinho lá atrás, ó. Olha o peixinho lá atrás, tá vendo? Olha a cor dessa água, gente. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Show de bola. Fica na paz. Tamo juntos. Olá, galera. Bom dia outra vez, hein? Vem comigo, hein? Agora eu vou levar você para conhecer. Dá uma olhadinha no detalhe desse chapéu. Gostou? Comprei aqui agora em Arraial do Cabo, hein? Bom demais, né? Dá uma olhadinha. Agora nós estamos na primeira praia de Arraial do Cabo, que é a famosa prainha. Prainha de Arraial do Cabo. Dá uma olhadinha. Você desce pela pista de carro ali, aí você tem essa visão maravilhosa dessa linda praia aqui, ó. A famosa prainha de Arraial do Cabo. Olha ali. Olha só a cor da água. Linda, linda, linda. Praia Ló do Cabo. E hoje é segunda-feira, você tem uma ideia. Hoje é segunda-feira. Estamos no mês de março. Hoje é dia 9 de março. Dia da mulher foi ontem. Mais uma vez, parabéns aí a todas as mulheres. Olha só que beleza, ó. Deixa eu ver com a minha gata aqui, ó. Maravilha. É isso aí. Estamos aqui em Prainha de Arraial do Cabo. Um lugar maravilhoso, tá? Olha aqui. Muita gente, ó. Vai lotada, 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 lotada. Uma chegadinha mais perto da praia, pra você ver realmente como que é a cor dessa água. A gente sobia de cima e não tinha essa noção. Mas é maravilhosa. Olha só que beleza, ó. Aquelas ali, olha, na vitória. Já na vitória, a gente tem um novo brincadinho. Vai, turma lá. Nossa. Beleza, ó. Água batendo no meu pé. Muito bom, hein? Água gostosa. Já vou ligar um mergulho agora. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui embaixo, tá vendo? Dá uma olhadinha aqui embaixo. Essa letrinha vermelha aqui, ó. Se inscreva no canal. Se você quiser inscrito, deixe seu like. Venha seguir o Júnior da Cairose. É o Blogs do Júnior da Cairose, tá beleza? Escuta o som do mar. É isso aí, galera. Grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Fica ligado, porque estamos juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau.